Bem-vindo ao Tana Hype, hoje eu acho que vou fazer o programa um pouco sozinha, não sei... Auuuuuuu! Rau! 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 Ah, minha gatinha! Manhã rosa! Ia começar sem ver o programa! Bem-vindos ao Tana Hype, de verdade, agora! Bem-vindos ao Tana Hype! Adoro ele! Explica porque que a gente tá assim, por favor! Vem cá, porque o Tá Na Hype hoje é pra você que ama os animais. O programa tá incrível pros pais e mães de pés, eu já tô amando. E hoje nós vamos entrevistar o dono da Ecos, uma loja inovadora que visa o bem-estar dos nossos amigos. Também é dono de um mega hospital especializado em pés, coisa de outro mundo. E além disso, ele tá criando o Instituto Ecos, que visa formar profissionais de banho e tosa, abraçando o ecossistema do segmento. Cara, se ele é amigo dos animais, ele tá muito na Hype. Então vem pra cá, Renan Marcato, por favor. Bem-vindo. Obrigado, viu? Pô, o Efe aí pra você entrar, hein? Obrigado, eu quero agradecer o convite de você. Bem-vindo. Senta aqui, senta aqui. Então, galera, roda a vinheta aí! Renan, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite, viu? Você viu a abertura especial, né? Eu vi. Colocamos, valeu, o Ivando. É o Snoopy. Cara, eu vim de Snoopy. Meinha do Snoopy. Tem uma aberta aí, diretor, aqui, ó. Cuequinha do Snoopy, meinha do Snoopy. Em homenagem. A gente tá muito feliz de te receber aqui. A gente já começa... Aí eu já queria começar com uma pergunta. Porque você não é veterinário. Você é um grande empresário. Um grande empreendedor. Sim. Certo? Sim, sim. E a gente abriu falando muito dos animais aqui de perto. Você tem outros negócios. Mas como eu sou uma gateira, assumida e defensora do mundo animal, eu queria saber de ti como que foi essa virada. Como é que chegou o Ecos Park? Como é que foi o Ecos Loja? Ecos Tudo, que já é meu mundo. É. Eu já tô no segmento do varejo quase 20 anos. A minha família começou no segmento do varejo. Só que chegou um momento que, caminhando junto com eles, fazia sentido, mas eu acreditava que eu gostaria de implementar outras coisas em outro segmento. Pra ter a familiar... Já tinha a familiaridade junto ao varejo, mas não dentro do segmento pet. Trago uma linha pet pra o nosso segmento de varejo e me encanto com o segmento. E aí eu falei, acho que tem aí uma oportunidade de talvez implementar todas as ideias dentro do segmento. E aí, nesse despertar, eu falei, vamos abrir uma loja pet, então, pra que a gente entenda um pouco mais esse universo vão vivenciar e aplicar as ferramentas que a gente acreditaria que dariam certo. E foi dessa maneira que a gente inicia aí como loja. O pet é o mundo que tá mais em crescimento no país. Sim. Principalmente depois de pandemia, né? A pandemia deu um boom. Todo mundo tem hoje uma visão de pet como filho. Não é mais um animalzinho de estimação. Virou um integrante da família. Na própria pandemia mesmo, teve um crescimento muito grande. Muitas pessoas que moravam sozinhas ou tiveram que ficarem sozinhas, né? Devido aos isolamentos que foram necessários, muitas pessoas pegaram e adotaram o pet e tudo. Então, é um mercado que ele, dentro da pandemia, cresceu enquanto os outros acabaram sendo prejudicados. Conseguiu ter um crescimento de 13% no ano de pandemia. Onde você via todos os outros segmentos tendo uma queda de movimento, o mercado pet cresceu 13%. A expectativa agora, em 2023, é superar os 20% de crescimento. Caraca, muita coisa. Eu fico muito feliz. Vem cá, agora só pra organizar aqui na minha cabeça. Você tem as lojas, certo? Pra pet, que eu soube que é uma das maiores lojas que tem aqui no estado de São Paulo. Você tem um hospital veterinário que cuida de pets. E agora você vai abrir uma marca que vai... Uma escola pra... Sim, pra... Profissionalizante. É, pra profissionalizante. Sim, logo após a gente ter inaugurado a loja, a gente buscou entender um pouco mais o nosso público e pra ver qual o diferencial que a gente poderia colocar. Comparado a grandes redes hoje já bem instaladas no mercado. Sim. E a gente entendeu que a linha, talvez, naquele primeiro início fosse serviços. Os serviços poderiam trazer uma proximidade melhor, uma melhor conexão com o nosso cliente. Então a gente foi buscar o hospital veterinário. E aí que entra um pouco disso que você falou. Não ser veterinário está atrás de um hospital veterinário. Tanto que nessa busca por conhecimento, eu visitei mais de 10 hospitais veterinários. Em todo o país, eu visitei uns 4 estados e sempre me deparava. Proprietário, dono de hospital veterinário. Proprietário, dono de hospital veterinário. Entendi. E vi ali que talvez fosse diferencial. Trouxemos um hospital veterinário pro nosso complexo, mas talvez com uma visão diferenciada, por talvez não ser veterinário e ser tutor. Total. Montei... O olhar é diferente. O que eu gostaria de encontrar se eu fosse levar a minha cachorra lá. Que legal. E com essa visão que a gente sobe o Ecos Pet Park, o hospital veterinário. Maneiro. E aí a gente hoje já está fechando dois anos o hospital, com uma entrega diferenciada, entendendo que mais do que serviços, estava totalmente atrelado à experiência do cliente. A gente se preocupa em cada detalhe, na experiência do cliente, desde a chegada, com o café ali pra receber ele, até a saída, a maneira que a gente trata o nosso cliente com treinamento. O nosso diretor disse que ele já foi lá no seu hospital, levar um dos pets dele. E ele disse que tem um momento de música pros pets. Tem cromoterapia, tem música, tem tudo. É maravilhoso. Pensando no acolhimento, não só do tutor, mas também do pet, a nossa internação, a gente fez algo diferenciado um pouco no mercado pra melhor acolher esses animais. Querendo ou não, o momento de internação é um momento de estresse pro animal. Um ambiente totalmente diferente. São pessoas que vão manusear ele que ele nunca viu. Então a gente pensou, o que a gente pode trazer pra transformar um melhor ambiente e minimizar as possibilidades de um estresse. Sim. De um outro ambiente. Com isso, o que a gente colocou? Na internação nossa de cães, a gente tem dog TV. Todos os cães internados ficam vendo dog TV. Legal. Na nossa internação de felinos, que é outra coisa, a gente fez de maneira separada, né? Com feromônios, além de todas as nossas baias terem aquecimento individual, na parte de felinos, a gente tem cromoterapia e música ambiente pros gatos. Que legal. Então, pra minimizar estresse também. E também a gente tem o setor de infecto contagioso. E qual que é a música que mais minimiza esse estresse do gato? Música clássica. Música clássica? Música clássica. Música clássica. E também tem outro tipo de música que é muito similar à clássica, que também traz um pouco mais de conforto pra eles. Eu coloco frequência também. 4, 3, 2, hertz. Eu coloco frequência pra eles. O gato é meio aristocrata, né? O gato, ele pode... Meu amor, me perdoe. Tomando whisky. Mas os gatos são... Não, nós somos reflexos dos nossos animais, né? É, total. E aí a gente fala que tem uma diferenciação muito grande. O dono de gato e o dono de cachorro. Eu falo, na verdade, que tem três categorias hoje. Sim. Você tem o dono de cachorro de porte grande, que ele é o cara que ele vai entrar... Vamos falar aí de loja, né? Ele vai entrar na nossa loja, vai... Olha, qual o melhor custo-benefício? O que eu posso trazer pro meu cachorro e tudo? E esse cara faz esse tipo de aquisição. Porque tem que ser custo-benefício. Cachorro do cara consome, né? Aí você tem... Aí o dono... E é bruto. Então o cara não precisa ter tanto cuidado. Na cabeça dele, ele acha que o cachorro ser grande, ele se vira. E na grande maioria das vezes, esse público é o público masculino. Acima de 35, 40 anos. Aí você vai pro público de cachorro de porte pequeno. Onde você entra aí, Yorkshire, o Spitz, o Shih Tzu. E aí nisso você tem aquele cliente que, além de se preocupar com a ração de qualidade, que tem a natural, ele tem mais critérios. Olha, qual que é melhor em nutrientes? Se preocupa também com a parte de imunização daquele animal e tudo mais. E aí eu brinco com o que falo que tem ainda o dono do gato. Obrigada. O dono do gato é aquele que entra na loja, roda, 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 e daqui a pouco ele cata o telefone e fala assim, liga em casa. Amor, bota o gato na linha que eu quero saber qual a ração que ele quer. Porque eu falo assim, o dono de cachorro, ele escolhe a ração. O dono de gato, quem escolhe é o gato. É o gato. É o gato. Então nós escolhemos dele. Ele é muito mais criterioso. O Hélio perguntou aqui agora, quantos gatos você tem? Eu falei, você tem que ir lá em casa para contar. Ah, é? Então eu vou. Não, mas se os gatos deixarem, porque eu moro de favor lá, é sobre isso. Os gatos são completamente autênticos e independentes, mas não independentes no sentido de não depender do humano. Independentes no sentido de escolhe o que gosta. Escolhe comer a hora que quer, escolhe brincar como gosta de brincar e escolhe o rolê. É isso, né? É isso mesmo. E eu tenho essa visão, pode ser uma coisa assim, mas sempre que você vê um filme no cinema, aí tem aquele ditador, não sei o que, ele nunca está com um dog na mão. Ele sempre está com um gato, né? É poder, é místico, é poder. Mas é muito importante a gente trazer esse olhar também humanizado para o gato. Por causa dessa construção, os gatos eram deuses, né? Antigamente, no Egito, eram deuses, eram considerados. Depois os gatos viraram para bruxaria, viraram uma coisa meio que maligna. Sim. E aí tem essa coisa do fato de falarem que o gato é independente. O gato é um animal como qualquer outro e é um bichinho que precisa de toda atenção e cuidado como qualquer outro. É mais delicado do que um cachorro. É muito mais delicado. O cachorro, às vezes, você leva uma semana para perceber que ele está passando mal. Ou três dias, ou quatro dias, o gato. Em um dia, se você não reagir, você pode perder o gatinho. Se não levar na clínica, não fizer o tratamento adequado, deixar sem comer, sem hidratar, você pode perder o gatinho. Então, é muito mais dependente nesse sentido. Outro dado muito importante também. Quer dizer, importante, na verdade, é um cenário do mercado que está acontecendo. Alguns, posso falar, em 10, 15 anos atrás, você tinha uma população de 70% de cães e 30% de gatos. Nos Estados Unidos, já consideram que 50% a 50%. Hoje a população está assim. No Brasil, a gente já acredita que esteja em 60%, 40%. E muito disso também está pela cultura que vem se estabelecendo nas pessoas, onde, querendo ou não, a falta de dependência de algumas coisas que o gato não tem e que o cachorro necessita, como o passeio externo e algumas outras coisas, ele acaba sendo um animal que você tem ali como um parceiro seu dentro de casa e tudo, mas ele não te traz tantos compromissos externos que talvez um cachorro traga, como um passeio e algumas outras coisas. Então, a população de gato vem crescendo todos os dias. É um dado muito importante hoje no mercado. É muito. Eu tive cachorros... A minha irmã é uma veterinária, uma grande criadora desses cachorros menores, Lulu da Pomeranha, Bulldog em francês, inglês, essas coisas. Enfim, ela é pica das galáxias. E a gente cresceu com cachorros e vários outros bichos. Meus dois cachorros morreram e eu acabei adotando os gatos. E fui me apaixonando pelos gatos. Mas é sobre isso. Os cachorros, eles precisam passear. Eles precisam ter aquele tempo de brincadeira com o dono que exige que o dono brinque. O gato, ele brinca sozinho. Ele quer que você brinque com ele, mas ele brinca sozinho. Isso mesmo. E você consegue viajar mais tempo. Eu tenho até quatro dias fora da minha casa com alguém. Eu pago alguém para ir lá trocar a água, a comida. Eu falo, se o gato se alimenta também, eu falo, ah, pô, cara... Você deixa já no seu... Vou chamar ele para tomar um chope. O cachorro, a gente tende a deixar a comida três vezes no dia ou duas vezes no dia. O gato, você pode deixar o potinho porque o gato come porçõezinhas. Eu deixo o dia inteiro. Eu boto tudo no esquema para ele. E aí, eu viajo. Entendi. Só que o gato não gosta de comida velha, não gosta de água parada, não usa caixinha suja. Então, precisa ter uma pessoa que você contrate ou alguém da família... Para acender o charuto dele, né? Ah, é, meu amor. Ele é criterioso. Por isso que tem esse ar do reina. É, exatamente. Ele é criterioso desde a alimentação, com o tipo de... Tem gatos que se você mudar a areia da caixa dele, ele não vai usar. Você está acostumado a dar tal... Ou você usa tal marca de areia ou um tipo específico de areia. Se você mudar, ele passa a hora e ele fala assim, não, não vou fazer. Eu estou tentando encontrar, porque eu tenho alguns, né? Então, tem uns que comem a comida que eu estou oferecendo e tem uma outra que não aceita aquela comida. Eu tenho que comprar uma outra marca só para aquele gato. É esse rolê. É a hora que ela chega na loja e ela bota o gato na libra para ela comer. Qual que ele vai querer aqui. Essa hora que acontece isso. Eu tenho uma dúvida, assim. É porque eu não tenho pet, então eu não frequento um hospital pet. Então, eu queria saber assim, já chegou alguém com uma cobra? Ou com, sei lá, passarinho? Alguma coisa que chamou a atenção? Algum animal exótico que chamou a atenção? Vocês atendem também? É uma das coisas que a gente tentou buscar quando a gente... A gente quis entregar, além de um ambiente diferenciado, de acolhimento para o cliente, mas também trazer algumas outras lacunas que existiam. E uma delas, o que a gente percebeu, era que o quê? O silvestre, e que também é um viés que vem crescendo muito nas pessoas, de ter um silvestre em casa e tudo mais. O que acontece? A gente via que, se o cliente precisasse de um atendimento, ele teria que ligar no hospital, fazer um agendamento de consulta, três, quatro dias. E aí, o que a gente fez? Quando a gente foi buscar o nosso profissional para ser coordenador técnico, a gente pegou alguém com muita experiência em cães e gatos, mas tinha especialidade de silvestres. Legal. Então, com isso, hoje, em todo o nosso atendimento, posso dizer assim, no horário comercial, a gente tem um especialista em silvestre lá dentro para atender. E não só isso. Esse especialista capacitou o restante da nossa equipe, desde os enfermeiros aos estagiários, para que também tenha um manejo diferente, porque muda tudo. Então, hoje, o que a gente já atendeu? Hoje, quase dois anos de hospital. A gente já atendeu Arara, a gente já atendeu Iguana, a gente já atendeu Cobra. Se tiver a oportunidade de entrar depois na nossa página no Instagram, do Ecos Pet Park, lá você vai ver a gente fazendo acupuntura numa jiboia. Ah, fala aqui para a gente o Instagram. Arroba... Arroba Ecos Pet Park. E vocês fizeram acupuntura numa jiboia. Como é que foi isso? Posso falar para você não só isso. Acupuntura numa jiboia, acupuntura numa iguana, acupuntura em um coelho, a gente faz tudo isso daí. Que maneiro. Outro diferencial do nosso hospital, pensando em trazer o melhor ambiente para os animais internados, como a gente tem hoje a nossa fisiatra, três vezes por semana na equipe, dentro da nossa operação, todos os animais que estão internados no período de visita dela, que seriam segunda, quarta e sexta, ela desce a internação, sem custo algum para os nossos pacientes, e ela faz acupuntura em pontos de dor. Então, assim, se a gente tem um animal internado que já está ali com anestésico, já está com todos os cuidados... Isso é um grande diferencial. ...para os animais ali, a nossa fisiatra desce e faz o acompanhamento para ver se algum deles estão com algum ponto de dor em específico, ela entra com pontos de acupuntura que a gente consegue minimizar esse ambiente de dor e tudo que a internação acaba tendo, né? Você sabe que eu tenho que agradecer muito esse movimento, porque a gente vê muitos profissionais muito bons, né? Eu só procuro especialista em felino quando eu tenho, mas otimiza o tempo, porque gato tem que ser tratado muito mais rápido mesmo. Eu tenho a minha irmã, graças a Deus, me dando suporte sempre. Ela, inclusive, é uma das maiores na criação e construção de... de criar... Como é que é o nome? De viveiros para pássaros. Que legal. Ela trata os pássaros silvestres e o caramba-quatro. Então, é bem diferente. É muito específico esse tipo de conhecimento. Aí você traz um projeto, um produto, que é o hospital, o tipo de atendimento, que desde o primeiro momento, isso é experiência de cliente real. É entender qual é a necessidade do cliente e qual é o cuidado que o cliente está... Se o cliente está levando um pet para um tratamento que é tenso, que é uma doença, que é algo que pode pôr em risco, como você gostaria de ter o teu animal sendo tratado ou recebido? Aí você falou para mim que a tua hospedagem tem um lugar para o dono dormir junto. Sim. Com climatização. Aí é quentinho, tem o parquinho, tem a televisão, tem não sei o quê. Para o dono também? Para o dono. Meu sonho. Meu sonho. Quando a gente começou a olhar... Não, só para uma abertura. Claro, claro. Porque o meu máximo... Eu tenho animais desde que eu nasci. o meu máximo de luxo, o luxo na preocupação da saúde do meu bichinho. Era conseguir ter uma cabinezinha, levar a caminha dele e ter uma câmera que eu conseguiria acessar no celular e ver o bichinho sendo tratado. Era o meu máximo. Agora ele me diz que eu posso, se eu quiser, porque nos meus gastos eles sofrem muito quando estão em um ambiente externo, quando tem pessoas, quando tem luz acesa. Eu sou a chata do rolê. Aí se ele fala que eu posso dormir lá, cara... Como eu disse para você, o dono do gato é criterioso. Claro. E isso eu acho que tem que ser mesmo, sabe? É um animal que precisa de um cuidado, de uma atenção especial. E a gente pegou e entendeu que os pets, eles tiveram um caminho dentro da casa. O primeiro... Vamos falar aí nos anos 80, ele tinha que ter uma função. Se ele não tivesse uma função, você não tinha ele. Então, o cachorro na fazenda, ele tinha uma função. Para casa, ele tinha que cuidar da casa, esse tipo de coisa. Então, onde é que ele estava? Ele estava do quintal para fora. Com o tempo, ele veio entrando. Ele foi para dentro de casa. E aí, ele deixou de ter, vamos dizer assim, algo funcional. E a função dele começou a ser uma companhia. Comecei a ser alguém para você caminhar junto. E eu falo da casa, da sala que ele entrou, ele foi para o quarto. E hoje ele está na cama. Está na cama. Está na cama. Às vezes o marido não dorme. Antes era proibido. Mas o dog está lá. É filho. Então, se é filho, tendo esse entendimento, se é um filho seu, se o seu filho hoje precisar ficar internado no hospital, você vai conseguir deixar ele lá, sem estar lá presente com ele. Então, com esse tipo de leitura, a gente falou, cara, é preciso colocar um apartamento aqui. Porque se o pet é filho das pessoas, eu não vou, eu tenho um filho de três anos, eu não vou deixar meu filho ser internado e eu não poder ficar ali do lado dele acompanhando ele. Cara, eu vou te aplaudir. É, então, por isso que eu agradeci. Eu comecei agradecendo por isso. Porque não é questão de ser genial, é questão de ser muito necessário. Muito necessário. Então, muito obrigada. E que cresça muito. E que seja também... E aí eu trago uma outra pergunta que eu não tenho como fazer. Porque quando a gente fala de um animal como nossos filhos, a gente acaba investindo a nossa vida neles, financeiramente falando também. E todo tipo de internação e tratamento de qualquer tipo de pet é um custo normalmente muito alto, né? Eu acabo gastando com cada gato meu em média de internação de dois mil a no mínimo doze mil, quinze mil. Já cheguei nesse nível. Já cheguei nesse grau. Mas não porque eu quero. Não é luxo. Eu quero para salvar a vida. Então, eu preciso entender se existe um... Se é muito fora da curva, né? Se existe uma acessibilidade. Se vocês também fazem algum movimento de ação social para pets adotados. Se vocês têm algum programa que eu acho que faz toda a diferença para a gente. Se não tem, a gente vai fazer. Com certeza. Só para finalizar sobre o nosso apartamento. Hoje, o nosso apartamento, a gente tem uma única unidade de apartamento dentro da nossa internação. O que ele tem hoje? Ele tem um banheiro privativo para o tutor ali. É uma suíte. Uma suíte. Onde ele tem também Wi-Fi. Ele tem TV. Ele tem frigobar. E a gente também garante para o tutor cinco refeições. Então, ele está realmente hospedado ali acompanhando o seu animal. Cinco refeições? Cinco refeições. Aí, está melhor que o hotel que eu fiquei. Já fui viajar, porque o hotel era só café da manhã e jantar. Então, e sobre ação social, né? O que a gente faz hoje? Primeiro, sobre a precificação nossa, a gente tem uma precificação hoje de não um hospital... A gente está ali hoje em Barueri, mas a gente não está dentro do bairro Alphaville. Então, posso falar para você assim? Comparado à precificação em hospitais nesses bairros, mesmo hoje atendendo toda a população desse bairro, a gente tem uma precificação bem mais em conta. Hoje, a nossa precificação está muito próxima de hospitais maiores, de maior operação. Eu falo com maior volume. A gente não está preocupado em atender um grande volume. 24 horas, UTI e tudo mais. Hoje, nós não temos UTI, mas nós somos 24 horas. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu entregar um preço acessível. Por quê? A gente atende hoje desde o público A até o público D. Legal, legal. A gente consegue atender. E aí, social, né? O que a gente tem hoje? A gente visita, a gente tem um programa interno onde a gente visita ONGs para validar esses projetos. E, infelizmente, hoje, a gente acaba ainda se deparando com pessoas que usam a bandeira da ONG para posturas inadequadas. Então, hoje, eu mesmo faço esse trabalho. Então, a pessoa tem uma ONG... Mas, sim, perdão. Como que usa para uma coisa inadequada que eu estou por fora? Tem a chancela da ONG, mas não dá os bons tratos. Mas vou deixar ele falar. Já me cutucou aqui. Não, mas é isso. Brigou comigo, brigou comigo. Não, não, não. Eu fico puta com isso. Mas é isso. E é algo que revolta mesmo, gente. Sabe? A causa animal é uma causa muito nobre. É uma causa muito justa. E, hoje, infelizmente, pessoas usam a causa animal para se promoverem de maneira midiática. E, com isso, quando você vai a fundo entender essa causa, você vê pessoas aí usando para desviar a ração, usando para... Ah, se doa caixa de transporte, se doa tudo. E, às vezes, a pessoa desvia aquele produto, aquela mercadoria, para uma venda. Não chega realmente nos bichos, entendeu? Isso é triste, mas isso acontece. Então, por esse fato, o que eu faço hoje? Uma ONG entra em contato com o nosso hospital querendo apoio. Eu mesmo vou visitar. Eu falo, olha, estou indo aí fazer uma visita. Visito todas as instalações, procuro entender o projeto da pessoa, quanto tempo de projeto, feedback, prova social de outras pessoas que adotaram animais ali para validar aquele projeto. Validando aquele projeto, aí a gente traz uma tabela de 30% abaixo do nosso preço comercial para o cliente. Fora isso, a gente está agora, na verdade, estruturando uma outra parte, que é o quê? A gente vai ter o Ecos em Ação. É um programa interno que é o quê? A cada 60 dias, aí essas ONGs validadas, a cada 60 dias, a gente pega quatro profissionais nossos produtos de mão de obra técnica, veterinários e enfermeiros, mais três profissionais de loja que se dispõem a ajudar, isso de maneira totalmente social, eles não têm ganho nenhum com isso, disponibilizam um domingo deles, e a gente visita essa ONG para fazer, em parceria com as empresas, os nossos fornecedores, a gente faz um dia de multirão, vacina, exames e tudo dentro dessas ONGs. Que maneiro. Então, é hoje o nosso projeto social interno. Fora isso, a gente tem uma visão também de sustentabilidade, né? Isso. Dentro do nosso hospital hoje, todos os nossos colaboradores não usam, a gente faz já um banho de cultura inicial para que eles não usem plástico dentro da nossa operação. Então, eles chegam, ganham squeeze e tudo, é um onboard nosso interno e traz essa nossa visão sustentável. Todos os nossos papéis internos hoje são recicláveis. Cara, é um baita combo, então. Amigo, é um sonho. É porque a gente entendeu que eu queria me conectar com as pessoas muito mais por entregar uma variedade de produtos e um serviço. Acredito que a partir do momento que eu, coloque lá, abrir um CNPJ, a minha obrigação é entregar produto e serviço de qualidade. É o mínimo, né? É o mínimo. Mas você ainda entrega isso com uma consciência global e atual de que a gente precisa cuidar tanto do nosso planeta quanto dos nossos animais. Você consegue juntar os dois. Isso é muito legal. É porque não é separado, né? Não é separado. Nunca será os animais e o planeta. Os animais e nós, inclusive, né? Tudo. Nunca será separado. Então, ele faz o que tinha que ser feito por todo mundo. Eu quero me conectar com as pessoas muito mais do que produtos e serviços de boa qualidade. Eu quero me conectar com o propósito. Eu quero que as pessoas venham no Ecos porque elas se identificam com a mensagem do Ecos. Porque a nossa visão de mundo, ela compartilha dela. Uma empresa que olha para o planeta. Uma empresa que cuida bem dos animais e cuida também da causa social. E dessa maneira, você vai lá por quê? Porque a sua visão de mundo é compartilhada com a gente. É parecida, né? E é por isso que você está dentro do Ecos consumindo. É esse o propósito nosso. Junto com isso também, a gente fez uma pitadinha de arte lá também. A gente trouxe um artista plástico que a gente admira muito. Já admirava, antes de conhecer pessoalmente, o Mena. O Mena. Você conhece? Que é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Anda por esse propósito, né? Sim. De sustentabilidade, de conscientização, de amor, conexão de amor. Sim. Ai, parabéns. Fico feliz que você conhece ele. Eu amo. Ele é um cara fantástico. Eu me conectei com a arte dele. A arte dele é maravilhosa. Porque vi que a arte dele transmitia aquilo que eu queria transmitir para as pessoas que trabalham junto comigo e para os meus clientes. Entrei em contato e falei, cara, tem um projeto assim, preciso de você aqui dentro. Ele falou, não, estamos fechados. E aí, quando a gente teve a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, ele veio lá e fez um mural maravilhoso no nosso hospital. Aí, conhecendo a pessoa, eu falei, cara, é muito mais que a arte. A pessoa em si é também... Está motivada a transformar também. Está motivada a transformar da maneira que a gente está. Tanto que aquele dia eu apertei a mão dele e falei assim, olha, a partir de agora o Ecos não abre mais nenhuma unidade sem a sua arte estar aqui junto com a gente. E aí, aí chega agora o Osasco, onde a gente vem com a nova unidade, aí para abrangir esse ecossistema também com a formação de profissionais e onde o Mena também já está lá no nosso mural também. Que legal, parabéns. Deixa eu te falar uma coisa agora que eu não sei se eu posso, mas eu vou falar. Por favor. Porque é o seguinte, tem uma coisa muito especial em você de enxergar tudo isso e de trazer a arte, isso me emociona muito. E eu soube que você é formado como ator. A arte está na essência, meu amor. E a percepção do ator que está aí dentro de você é essa visão de mundo maravilhosa que você tem. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu sempre gostei muito de arte, sempre estive envolvido na época de escola com esse movimento e tudo. E aí é muito engraçado, porque quando eu termino a escola, a minha mãe, minha mãe é uma pessoa de pulso muito firme, ela vira para mim dita a seguinte frase, não tenho vocação para criar vagabundo. O que você vai fazer da vida? Teatro. Não, e aí que está. E aí que está. E aí que está. E aí que está muito engraçado que a gente já tinha, meus pais já tinham começado as lojas, né, e tudo de varejo e tudo. E eu falei, sempre gostei muito de comunicação, de teatro e tudo, mas falei assim, vou prestar jornalismo. Prestei jornalismo, passei na faculdade e não apareci para fazer matrícula. Mentira. E aí, estava para inaugurar uma nova loja, uma nova unidade em Carapicuíba, minha mãe falou, olha, preciso de alguém aqui com os meus olhos lá dentro. Quer então assumir essa loja? 18 para 19 anos. Falei, ok, vou para lá. Só que assim, tinha muita vivência operacional, não tinha vivência de gestão. Lá, na verdade, eu fui aprender a gerir. E caí para dentro dessa loja, com seis meses de loja, trabalhando e tudo, precisava de uma válvula de escape. Era muito intensa a entrega. Daí virei para os meus pais e falei, olha, gostaria de fazer teatro. Sempre estive envolvido na época da escola, quero fazer teatro. e eles viraram e falaram assim, tá, vocês comprometem a não deixar de lado o que você assumiu inicialmente? Falei, de maneira nenhuma. Vou tocar esse projeto em paralelo, é uma válvula de escape para mim, é algo que me dá prazer. E aí fui, me formei pelo Macunaíma. Tem uma escola excelente aqui em São Paulo. E aí, nas conclusões, né, de processos do Macunaíma, você tem aí peças onde você apresenta ali no teatro principal, deles ali e tudo. E a gente foi apresentar algumas peças lá. Quais você fez? Quero saber. Nossa, boa pergunta. Porque fazem 10 anos, viu? Eu fiz uma... Nossa, eu fiz um drama do... Fernando Pessoa? Olha aí. Acho que eu fiz um drama do Fernando Pessoa, muito pesado. Eu não tenho esse viés, tá? Meu viés é muito mais leve. Legal. Ah, lembrei, a minha última peça foi Capital Federal. Uma peça de comédia, muito leve, de uma família do interior e tudo. Eu fazia o pai da família. Esse aí, pra mim, foi... de letra, né? Nossa, brinquei. Brinquei, foi muito mais divertido pra mim em si. E aí fiz, concluí aquilo e falei, cara, isso, realizei. Tive até depois um convite e tudo pra fazer um projeto muito similar na época que tinha um Porta dos Fundos e tal, mas era muito mais uma realização ali. Eu sabia que o meu foco mesmo era lidar com pessoas no dia a dia dentro do comércio. Aquilo me trazia realização também. E o Teatro de Muda, a tua visão de mundo, em algum momento ali, entrar em contato com... Com arte. E com as pessoas. Eu acredito que eu sempre vivenciei muito desde pequeno, entendeu? Não consigo pontuar pra você que entrar no teatro realmente mudou, virou jogo. Eu acho que era uma visão que eu já compartilhava e talvez o teatro me trouxe um pouco mais de sensibilidade ainda. E não só isso também. Mas hoje eu vejo muito o teatro atrelado porque a gente quer trazer um posicionamento de mídia. A gente tem que estar falando com as pessoas, falar um pouco sobre o nosso projeto. Então o teatro me trouxe essa base pra hoje realmente poder me conectar. Mesmo assim, aviso pra você que foi uma dificuldade tremenda ter que olhar pra câmera na tela do celular e começar a falar com as pessoas. E tudo. Eu gravava um story demorava uns 20 minutos pra sair o primeiro. Mas você é um excelente comunicador, cara. Você consegue contar a tua história inteira, inteira com um pouco. É muito bom a forma que você te comunica. Poder de síntese, né? É, muito legal. Que bom. É o que a gente não tem aqui, por exemplo, no caso. No caso, a gente não tem uma linha de narrativa. A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Deixa eu só agora fazer um momento o nosso break para a nossa propaganda. Venha. Vamos lá. Você, aí na sua casa, já pensou em ter seu próprio podcast? Ou tem um estúdio de ponta para gravar os seus conteúdos, suas lives? Se você tem esse desejo e não sabe por onde começar, você precisa conhecer aonde gravamos o nosso Tá Na Hype. Aqui no Estúdio Frame. Uma salva de palmas a todo mundo aqui. A nossa produtora é uma produtora especializada em filmes publicitários e programas de TV. Ela fica localizada em São Paulo e tem estrutura similar das maiores emissoras de televisão. Vocês podem ver isso daqui, gigantesco. É, muito incrível. E ela tem uma equipe de ponta especializada em produção, em pós-produção e ela pode fazer o conteúdo do seu produto com direção de Hélio Sinema. Nada mais, nada menos do que Hélio Sinema. Renomadíssimo. Gente, presta atenção. Se você que tem uma ideia, tem um projeto e não tem profissionais qualificados, não tem quem ajude você a tirar essa ideia do papel, aqui é o lugar. isso é muito importante. O nível de qualidade de atuação deles é mais de 20, mais de 30 anos de carreira na televisão, no cinema, em campanhas publicitárias, então pode confiar. inclusive a cueca que eu estou usando hoje é do Hélio, tá? Ele que me trouxe essa cueca aqui. Cuidando dos mínimos detalhes, né? E tudo isso com o orçamento que cabe no seu bolso. Então não perca tempo e ligue para falar com a equipe da Frame no 5182-6644. Repita. 5182-6644. está na hype. Só vem. Mas agora vamos voltar aqui para o assunto. Você, quais são os pets do cinema e das séries que você mais gosta? Não, você gosta de pets assim, tipo de cinema, séries, você tem algum personagem que te marca? Eu quero saber de ti também. Eu tenho origem rural, né? Sim. Então, falando sobre isso, pet, tudo, tem um pet que me marca, sim, mas como eu sou do meio rural, meu pet tem 500 quilos. eu sou apaixonado por cavalo. Então, acho que alguns pets que me marcaram, um deles, acho que Secretariat, se vocês já viram esse filme, esse filme é fantástico da Disney, conta a história de um cavalo de corrida, é uma história, assim, emocionante. Então, eu tive muito, sempre essa conexão pela vivência rural e tudo, sempre tive esse elo. Acho que Marlene e eu é talvez algo indiscutível. Mas ninguém queria o Marlene na sala, né? A gente acha legal a história, morre de risada e fala assim, tomara que eu não tenha um desse. Eu não assisti, eu não assisti o filme porque eu tinha dois. Marlene? Gente, eu vou contar um babado. O Marlene destruiu a casa. Eu tinha dois, o cowboy e a laca, a laca era branquinho e o cowboy era igual o Marlene, mas um pouquinho mais douradinho. Marlene era branco com mais bege, enfim. 60 quilos o cowboy e 20 quilos a laca. Um dia eu viajei, eu era casada, eu viajei, tinha uma moça que ficava lá. Tá, lá vem ele com a piada, ele é quinta série. Ele é terrível. Não, eu tô rindo. Tá, esquece. Enfim, um dia eu viajei, eu mudei de cidade, fui morar em Londrina, tinha uma moça que cuidava das coisas lá pra gente, que era maravilhosa, a Cleusa, eu te amo. E um dia a laca pegou eles nervosos porque ficaram no escuro, ela só ia cuidar e ia embora. Eles começaram a comer quina de parede, porta, cozinha. E aí o pedaço de madeira grudou na garganta da laca. Ah, é ruim. Aí ela tinha ido ver, ela meteu a mão lá, puxou, levou no hospital e resolveu. Eu tava viajando com meu marido na época. Quando a gente chegou em casa, não existia mais cozinha. Todos os armários da cozinha, todos, a porta só tinha o trinco, tava aquelas duas coisas que prende a porta e tinha um pedaço de madeira com a maçaneta. Não tinha mais porta, foi nesse nível. O labrador, ele infelizmente, na brincadeira dele, ele é um pouco mais... E no medo, né, Ele é mais agressivo. É uma criança grande. Em cima disso, o que a gente pontua também internamente pra todos os nossos clientes, qual a importância do enriquecimento ambiental. É. Qual a importância de você ter um ambiente que proporcione pra esse animal interatividade, descobertas, pra que ele não se sinta ocioso. E aí, meu amigo, o que ele tiver pela frente, vai pela frente. Vai, mora. Não tem critério. De calota de carro armário. De calota de carro? Tudo, amigo. O cano da máquina de lavar, era qualquer coisa. Estofado do carro, qualquer coisa, qualquer coisa. Mas isso também, tem uma tensão, né? O cachorro faz isso, ou por alguma insegurança, ou por algum problema de psicológico mesmo. Ansiedade também. Exatamente. O que eu passei a fazer? Eu entendi que eles estavam apavorados, porque a gente estava há muito tempo com eles, e do nada, a gente começou a viajar muito. Eu passei a deixar a televisão ligada, porque toda vez que eu estava em casa com meu marido... Na dog TV. A gente... É, mas na época não tinha, né? Agora, sim. Na época, estava dando laços de família, a gente assistia a novela, comendo, eu e o Cacá, e os cachorros eram... O jantar era a novela. Então, eu deixava a televisão na Globo ligada, quando dava... A moça que trabalhava lá em casa falava, ô, Gis, toca a música da novela, eles sobem no sofá e ficam. Então, eu deixava a luz acesa da sala, a TV ligada para eles. E eles passaram a ficar... E vários brinquedos, óbvio. Tinha um aras nessa novela também. E tinha um passeador também. Enfim, tinha todo um sistema para os bichinhos, que eram maravilhosos. Já foram. Hoje, em cima disso, o que está surgindo... Na verdade, não surgindo, já é consolidado esse mercado. E a gente, após inaugurar a loja de Osasco, a unidade de barulheria ainda tem espaço para a expansão. E nessa expansão, até passar para você, depois para você ir lá, o que a gente vai fazer? A gente tem uma loja de 460 metros e no nosso subsolo a gente tem mais 460. A gente começa agora para entregar até o final do ano um ambiente com 6 centros estéticos PET para entregar um produto diferenciado para o nosso cliente, desde spa ou furô, se quiser fazer a gente diverter também. Ou furô para o pet. Não, para o pet. Eles amam. A gente faz isso. Que legal, cara. Isso. Mas mais do que isso, para melhorar e realmente a experiência do nosso cliente, o que a gente está trazendo? A gente está trazendo um café bistrô, um parking door para servir também de day care durante a semana, que é a creche. Que é, às vezes... Cara, você precisa me explicar. Esse bistrô é para os pais ou para os adultos? É, de sobrenome. Porque a minha cabeça não fica assim. Para a gente, para a gente. Para as pessoas. Para as pessoas, exatamente. Para as pessoas. Um café bistrô para você ficar lá e tudo. Está sendo tempo com o bichinho brincando. Mas mais do que isso, a gente também está trazendo um salão de beleza humano. Ah, gente. Para quê? Para que enquanto seu pet é cuidado, a gente cuida de você também. E cara, aí é uma mão na roda. Porque você já tem que se cuidar, você vai lá se cuidar e o pet também se cuida. As pessoas hoje querem otimizar tempo. O tempo, é. Hoje o tempo é algo muito caro. Porque eu levo no pet o meu bichinho para tomar um banho, para cortar a unha, para tomar um remédio, vacina. Eu tenho que esperar terminar esse rolê para depois ir fazer o meu rolê. Se eu não vou fazer a unha, enquanto está fazendo a vacina, eu estou fazendo a unha, entendeu? Coloca uma loja de narguilê lá, que aí eu vou tomar o narguilê e o pet ali. Mas é exatamente nesse público. Até um ponto específico da nossa operação, que a gente não tem por alguns critérios de segurança. Hoje, o banho e tosa nosso, que a gente coloca como posicionamento, não como banho e tosa, a gente trabalha falando, usando a narrativa de centro estético. Hoje o nosso centro estético não faz leve trás. E talvez possa ser um problema para alguns clientes. Mas por que a gente não faz leve trás? Pela segurança do transporte e algumas outras particularidades que possam não entregar aquilo que a gente precisa. A experiência que vocês querem. O que a gente trabalha, então? Aquele cliente que não tem tempo de levar o pet dele para o banho e tosa, ele precisaria, ou aquelas vãs hoje dentro do condomínio que faz a operação, ou ele teria que ter alguém para que pudesse levar, ou um próprio carro de leve trás. O que a gente entendeu? Eu preciso trazer esse cara aqui para dentro. Eu preciso, então, trazer uma experiência para ele aqui dentro. Dar uma estrutura para ele. Então, dessa maneira, o quê? Talvez você não tenha tempo para levar o seu pet. Mas você precisa fazer uma escova no cabelo, você precisa se cuidar, fazer uma sobrancelha e tudo. Marcar uma reunião, você marca no café ali e espera. Uma reunião no café. Então, pensando nisso, a gente vai trazer essa melhoria para o cliente para melhorar realmente a experiência dele e que ele consiga otimizar o tempo dele lá dentro. Foi nessa estratégia que a gente montou isso. Você tem quantos nesse Eco Spark? E qual é o tamanho dele hoje? Hoje, em Barueri, a nossa unidade tem 1.500 metros. Desses 1.500 metros, a gente tem aí 460 de loja, mais 450 metros de hospital, dividido em quatro pavimentos. E esses 400 e poucos metros também, que eu já vi, quase 500 metros, onde a gente tem aí esse espaço vago, onde a gente começa as nossas obras, muito provavelmente em outubro, para entregar em dezembro esse espaço. A nossa produção, cadê aquele papel? 100 milhões de pets no Brasil. São 100 milhões de pets no Brasil. A gente tem uma média de 100 milhões de pets no Brasil, né? Não existe concorrência para vocês. Não existe concorrência para vocês. Fato. E vocês, mesmo assim, vão inovando, inovando para poder ter esse acolhimento globalizado. É uma franquia? Vocês vão levar para outras cidades? Como é que vocês vão fazer esse rolê? Tá. É muito maneiro mesmo. Vamos te falar sobre posicionamento, então. Igual quando você falou que não existe franquia. Realmente, a gente não quer se posicionar como grandes lojas ou grandes hospitais. A gente quer se posicionar como um complexo pet. Experiência 360, onde a gente vai entregar para o nosso cliente desde a necessidade de alimentação, a orientação farmacêutica se ele precisar, a parte estética e o cuidado veterinário. Então, a gente fecha o ciclo lá com ele. Junto com isso, agregando esse serviço de experiência para o cliente, que faz todo o diferencial. Nosso objetivo, hoje, é expandir essa unidade de complexo, primeiro, regional. Validar esse trabalho de maneira regional. Então, em breve também, a gente acredita que em 30 dias a gente esteja inaugurando, no máximo, a unidade de Osasco. É que também vem com essa proposta muito similar. O nosso objetivo de crescer é crescer como um ecossistema dentro do mercado. E esse ecossistema, não só para o nosso cliente final, mas também para o profissional na área. Com isso, dentro da unidade nossa de Osasco, a gente começa o Instituto Ecos. O primeiro curso nosso qualificatório vai ser de banhitosa, onde a gente quer formar profissionais de banhitosa, só que a gente quer expandir isso. Na verdade, esse é o nosso primeiro projeto na parte do Instituto, mas outra necessidade que a gente entendeu dentro do mercado é o veterinário. Infelizmente, eu falo isso, ele tem uma formação muito operacional. Ele não tem uma formação de gestão. Infelizmente, hoje... É 100% técnica. Sim, acho que você tem uma veterinária, como você disse, provavelmente viveu isso, talvez com o tempo as pessoas vão tendo uma visão maior de gestão. Mas o veterinário, ele é formado para trabalhar para outra pessoa. E quando ele vem para trabalhar para outra pessoa, não é fácil assimilar também diretrizes de gestão e como caminhar em cima disso. Então, o que a gente quer fazer em breve também? Abrir outros cursos dentro do Instituto Ecos. A gente inicia como banhitosa, mas a gente quer desde preparar melhor operacionar um técnico de enfermagem, que é operacional, mas também e principalmente falar sobre gestão para veterinário. Dúvida de iniciante aqui. Claro. O cara que vai para o seu Instituto Ecos, dos pets, ele já sai para trabalhar com você ou ele pode se formar lá e ir para o mercado? Montar a clínica dele, montar a parada dele? Hoje, como a gente começa com a formação de profissionais de banhitosa, ele tem duas possibilidades. A gente vai ali formar aquele cara e formando ele, aquela pessoa, na verdade, a gente forma essa pessoa, formando essa pessoa, ele pode, desde se tornar um profissional nosso, ele vem para trabalhar para a gente, uma mão de obra qualificada, o nosso professor identificou, falou, a escola vem, na verdade, para duas coisas. Ela vem desde formar profissionais que, infelizmente, hoje, mão de obra qualificada na parte estética animal é escasso. É muito triste. É escasso. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer formar profissionais para que a gente, na nossa expansão de unidades, garantam. A gente está formando esses profissionais para garantir essas operações, mas também atacando uma grande dor do mercado. Hoje, você vai para o pet shop de bairro de 50 metros quadrados, a pessoa que abriu ali uma loja muito pequena, e você vai para um grande player do mercado hoje e pergunta para eles qual a sua maior dor. Ambos vão falar para você. Centro estético. É muito delicado você pegar um animalzinho para fazer o banho, para fazer a limpeza, a higiene do bichinho. E aí, tem muitos profissionais, infelizmente, que eles nem têm pet. Eles nem sabem como agir com os bichos. E, às vezes, o bicho tem alguma reação. Cara, entrar sabão no ouvido, entrar no olho, o bichinho volta muito prejudicado. Ou maltratado, né? Porque daí, começa a amarrar o bicho mais forte, deixa o bicho travado lá, e aquele barulho. Enfim, é muito ruim. É muito ruim. Já tive problemas, assim, de traumatizar os meus cachorros. Eu não dou banho dos gatos. Eu que dou banho nos meus gatos. Eu não levo para dar banho. Eu só estou rindo porque apareceu a nossa mesa de corte aqui na tela. Eba! Estamos aqui. A nossa mesa de corte está aberta para você em casa. Alô, produção. Para você entender como é que funciona ali. Os bastidores. Cortou para aquela câmera ali. Agora vai cortar para outra. E já está ali do nosso próximo convidado também. Falou? Tá, show. Enfim. Muito legal. Eu nunca tinha visto publicamente para vocês. Então, a gente mostra os bastidores, né? Fica tudo muito claro como é a operação feita, né? E, geralmente, a gente mostra os bastidores de vocês, dos nossos convidados. Pouca coisa do nosso. Está aí, gente. Nosso bastidor está aí. Pergunta, pergunta. Não, fala, fala. Só concluir em cima do que você está pontuando sobre a mão de obra qualificada, o quão importante é isso daí. E a gente quer buscar... Aí a gente vê também por que essa dor é tão grande dentro do mercado. Primeiro, a gente formou uma equipe muito bem qualificada. Hoje, dentro da nossa equipe, a gente tem o último... O último não. Um campeão sul-americano de banho e tosa. E um dos maiores campeonatos, que é o Master Groom, acontece dentro da Pet South America. Está agora aí, dia 16, 17, 18. Vai ter essa feira. Maior feira da América Latina Pet. O nosso profissional, no último ano, ganhou em primeiro lugar na categoria Golden, Trimming, e também ganhou em terceiro lugar em outra categoria. Que maneiro. Então, a gente tem a equipe muito qualificada. Que bacana. E nós seremos, o nosso maior diferencial do Instituto, na parte de banho tosa, nós seremos a primeira escola no Brasil reconhecida pelo MEC. O primeiro curso no Brasil reconhecido pelo MEC. Maravilhoso, cara. Parabéns. Para realmente ter um certificado, sabe? Está mudando o sistema. Profissionalizado. Porque, olha só, se a gente ver esses crimes de babás batendo em bebês, em crianças, imagina o que acontece num lugar isolado onde o pet não pode reclamar, né? O pet não vai falar. Então, os pets apanham de muita gente. É muito bizarro. Então, imagina, gente. Ai, obrigada. É isso, é isso. A gente quer realmente entregar algo diferenciado, se colocando na posição de tutor, o que eu gostaria de encontrar, qual ambiente eu gostaria de ser recebido e como eu gostaria que as pessoas me tratassem. Você perguntou assim, às vezes o cara não tem pet, né? É uma coisa engraçada, porque hoje, dentro da nossa entrevista de contratação, a primeira pergunta é, você tem pet? Ah, que ótimo. Se você tem pet, você entende isso daqui. Você não precisa entender do mercado. Se você tem amor a um pet, você tem a vivência, né? Você tem a vivência e vai entender o que a gente quer entregar para as pessoas. Você está puxando a partir da empatia, né? Sim. De como você quer ser tratado, como você vai tratar o pet. Ai, é maravilhoso, porque é sobre pet, gente. Né? Porque a gente fala de empatia, que está difícil ter empatia com o ser humano. Imagina as pessoas terem empatia com pet. Ele está falando de um ecossistema inteiro empático. Amei. Você emocionou, o que eu estou vendo aqui? Gente, eu quero morar com vocês. Eu e meus gatos todos e vou falar para a minha irmã trabalhar com vocês, fazer parte das aves. É isso. Por favor. Eu ia fazer uma pergunta a partir da sua emoção agora. Vem. Teve alguma história que já te emocionou? Algum pai ou mãe de pet? Alguma história que você olhou ali com o olhar e falou... Acho que algumas. Algumas. A gente tem... Na vivência do dia a dia, a gente aconteceu uma ontem. Vou falar para você. Acho que não foi tão emocionante, mas assim, a gente viu o prol da equipe, sabe? Para querer solucionar, para querer ajudar. Minha equipe é muito envolvida na cooperação. Isso, para a gente, é reconfortante, sabe? Você tem uma equipe que realmente compra a briga. E ontem, na nossa loja, a gente recebeu... Recebeu. Dois animais entraram dentro da loja, perdidos, sem... De banhos tomados, de bandana e tudo. E aí, a gente conseguiu segurar um, o outro correu e fugiu. E a gente falou, galera, o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai comunicar? Alguém precisa saber. E aí, já a minha equipe inteira, a rede social, todo mundo usando seu Instagram, ó, publique e tudo, vamos achar esse proprietário. A minha recepcionista saiu da loja, atrás da nossa unidade de Barueri, tem um parque. Ela rodou o parque inteiro. Ela saiu da operação da recepção. Que bonito. Você viu o quão envolvido é, né? Que bonito. Ela saiu da recepção, e foi dar uma volta no parque inteiro, procurando, e a gente publicando e tudo. E aí, em três horas, a gente achou o proprietário, e veio lá na loja e tudo. E aí, o mais legal dessa história, o que fugiu, eram os dois, eram do mesmo proprietário. O que fugiu, voltou pra casa. Voltou pra casa. Voltou pra casa. E aí, ele conseguiu o caminho. E já eram nossos clientes, já passavam junto com a nossa equipe também. Ah, que ótimo. Uma história muito legal também, de um outro pet. Ele foi pro teu hotel, ele queria ver a loja. Ele já entendeu. Que ali é muito legal. E uma outra história muito legal também, é de um pet, que vinha recorrentemente na nossa operação. Ele vinha, a gente todo dia colocava. A gente na entrada da loja tem um pote de comida, que a gente troca todo dia, e um pote de água. Então, a galerinha que passou às vezes de rua e tudo, vai lá, come. Pra alguns, acaba sendo ponto de parada, né? Eles rodam o quarteirão, todo dia tá olhando ali, comendo. Isso acontece. Isso é muito inteligente. E tinha um pet em específico, que ele era muito engraçado, né? Dias de calor, nossa loja toda climatizada. Então, ele vinha, comia, bebia, e aí depois entrava dentro da loja, e ele tava no ar-condicionado, ficava lá. Pegava o arzinho. Dava o tempo dele, seis e meia, falou, deu, vou voltar pro meu rolê. E a gente começou a ter um apreço por ele. A gente cuidava dele dentro da loja, todos os dias. E ele saía e voltava, saía e voltava. E aí um cliente, e o que a gente viu? A gente se apegou tanto, só que infelizmente, todos os meus colaboradores não tinham como adotar tudo. E aí a gente começou a tentar cativar algum cliente nosso, que a gente... Pra adotar ele. Se tiver a relação pra adotar. Resumindo, a gente conseguiu isso. Hoje, esse cachorro é adotado por um cliente nosso. E vem lá, toda semana tá lá, agora com a gente tomando banho, com casa e tudo. Que legal. Isso foi de loja. Acho que, mas de hospital, talvez a história que tenha mais impactado toda a minha equipe, foi de um criador. que ele pegou e trouxe um animal de um mês e meio, com caso grave, de cirurgia. É um animal que, assim, ficou dois, três dias internados, querendo ou não, é um custo disso. E chegou um momento pra ele, infelizmente, a gente vê, algumas pessoas, são poucas, graças a Deus são poucas, mas algumas pessoas com esse tipo de postura, como criador. E não é só ONG, né, que a gente fala que infelizmente acontece. Tinha um custo já de dois, três dias internados, ele virou. E falou, a nossa equipe virou pra ele e falou, olha, o seu caso é de vida ou morte. Esse animal precisa entrar na cirurgia. Tinha horário, assim. Nossa equipe sabia, tava caindo, todos os parâmetros dele estavam muito ruins. E a gente virou e falou assim, olha, a gente precisa entrar com a cirurgia até oito da noite. Se você não entrar com essa cirurgia, infelizmente, esse animal vai vir a óbito. E a gente acabou escutando que, olha, o custo que eu vou gastar com a cirurgia, o tanto, fora o que eu gastei com a internação, na hora de vender esse filhote, eu já não retorno, eu não tenho retorno desse dinheiro. Nossa, você tá maluco. Cara, isso pra minha equipe, que a gente gosta desse envolvimento, é uma facada do peito. Nossa, eu fiquei agora. E aí, escutar isso de um tutor, é olhar de maneira muito comercial. A gente tem que ser profissional nessa hora. Então, a gente pegou e falou assim, a gente vai pensar na solução, e isso por telefone. E a gente entra em contato. O senhor vem aqui, acho que era assim, vem cinco horas da tarde, que a gente faz uma reunião de alinhamento com o senhor, pra ver quais são as possibilidades. Minha equipe se comoveu com aquilo. Não, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Meu cirurgião olhou, e falou assim, Renan, faz o seguinte, faz um termo, que ele tá abrindo mão do animal, que ele tá doando o animal, que ele tem a ciência disso, a partir desse momento, ele não tem mais nenhuma responsabilidade. Vamos olhar dessa maneira, que eu vou ver se eu consigo alguém pra doar. E mesmo que a gente não consiga alguém, o restante da equipe, um, outro levantou a mão, falou assim, vamos fazer o seguinte, Renan, o que a gente dá? Porque era uma cirurgia de mão de obra terceirizada. Então, não seria só a minha equipe, os meus insumos. Eu tinha mão de obra terceirizada. Eu falo assim, Renan, faz o seguinte, vê se a gente consegue cortar esse custo aí, de alguma maneira, do hospital, só que fora isso também, o restante, um ou outro, eu ajudo um pouco, eu ajudo um pouco, o hospital entra com a parcela, e a gente se vira, a gente vai ver o que a gente vai fazer, ok? Ok, o cara veio pra reunião às 5 horas da tarde, falou, olha, esse é o custo, investimento, infelizmente, ele tem que entrar na cirurgia até 8 da noite, e o senhor tem que tomar essa decisão. Ou o senhor fica com ele, e assume esse custo, ou o senhor, aqui tem uma carta, pro senhor assinar, onde o senhor vai abrir a mão dele. E o senhor tem a ciência aqui, a partir do momento que o senhor assina essa carta, o senhor não recebe mais nenhum boletim médico desse animal. O próprio, o futuro proprietário, ele que vai ter todos, vai ter o feedback da nossa equipe, de como vai surgir e tudo mais, ok? Ok, ele viu o custo, pegou e assinou, e tirou a responsabilidade. A cirurgia foi um sucesso. Amém. A gente salvou esse carinha. Esse carinha, não vou trazer a raça, pra identificar pessoas e tudo, mas era um animal de porte grande. É um animal que agora tem um ano e meio. Ele tá pesando, ontem ele foi na loja, ele tá pesando 45 quilos, com um ano e meio. É uma raça muito grande. É enorme. E no final das contas, o meu cirurgião ficou com ele. Hoje ele tá... Maravilhoso. E qual que é o nome dele? Não, do cirurgião. Não, do cachorro. Ah, do cachorro. A cirurgião, não. Não pode falar o nome, né? Eu não posso abrir, senão eu abri a raça, abri o nome, eu nem tenho a pessoa. E um pouco frustrante, até após... É enorme. O proprietário entrou em contato, eu queria saber como é que tá, eu quero saber como é que ele tá, aí pegou e entrou, pra você ver, né? Ainda entrou em contato com outro veterinário, onde levou uma história totalmente distorcida, que nós estávamos negando informações sobre o animal. Imagina. E aí o nosso jurídico, junto com a nossa coordenadora, entrou, mostrou documento, falou, meu amigo. Seis! Pá! Pá! E aí, tudo. E hoje, é do nosso cirurgião, tá lá. Feliz da vida. Falo pra você, ele tem o nome de um personagem... Depois ele fala. Depois ele fala. Eu sei. Os anos 80. Eu sei qual é. Eu sei qual é. Catatau. Eu sei qual é. Eu sei qual é. É sobre isso. Maravilhoso. Cara, tem um documentário que eu vou dirigir sobre a história de um cavalo. É, maravilhoso. Que foi comprado pelo Mercado Livre. Olha que loucura. É um cavalo de porte, pra salto, né? E aí, ele quase morre duas vezes. Porque ele chegou com uma complicação no intestino. E aí, esse cachorro... Supera. É o cavalo. É o cavalo, perdão. Esse cavalo. Chama o Rainbow. Sete cores de um cavalo. Aí, esse cavalo supera a cirurgia. Superador pro cavalo, mas cirurgia de intestino. Você sabe o quão perigosa é. Sim. Ele teve duas cirurgias perigosas. E aí, hoje, ele voltou a saltar. Já foi campeão. E a dona dele, junto com ele, dão palestras de autoajuda pra crianças. Cara, é fantástico. Os dois juntos, né? O cavalo junto com ela. Com ela, o cavalo. O cavalo vai junto. Eu sou, assim, um fã absoluto desse animal. Eu acho que é um animal muito nobre. Eu acho que é um animal que pesa mais de 500 quilos. Tem a nobreza de levar outra pessoa. Porque se ele usar toda a força dele, não há pessoa que monte em cima de um cavalo. Então, é um animal muito nobre. Eu sou fã. Não, é inteligentíssimo. Cura, né? As pessoas. Há trabalhos com pessoas com síndrome de Down e também com algumas outras síndromes. Ajuda a recuperar muito. Tem um trabalho, se eu não me engano, nos Estados Unidos ou na Alemanha, que é um cavalo que entra em alas oncológicas e visita essas pessoas e tudo. E é de um estímulo, assim, gigantesco. Dizem que esse cavalo escolhe qual o paciente que ele vai visitar. É muito legal. Isso mesmo. O dono solta ele praticamente ali com a guia muito leve, né? Apenas segurando, mas com a guia leve. E ele escolhe as alas onde ele quer entrar e nos lugares onde ele quer entrar. É fantástico. É maravilhoso, gente. São bichinhos, são serizinhos de luz mesmo. Eles vêm pra ensinar a gente a ser melhor. E você é um serizão de luz, cara. Você e tua equipe inteira. E tua família. Parabéns. Eu amo vocês muito já. É muito legal. Muito importante isso. E eu sei, porque eu não sou pai de pet, mas eu sou tio de pet. Todos os meus amigos e parentes em volta têm o seu pet. E eu sei a dor que é, exatamente, você não ter esse cuidado. O desespero que é a hora que tem que ir pra um veterinário. Eles pegam o telefone pra mandar o WhatsApp de noite pra saber se tá dormindo bem. Eu tive... Tem uma mudança pra cá, do Rio pra São Paulo. Eu trouxe em transporte, né? Eu não vim de aéreo porque eu tenho alguns. Não tenho um ou dois, né? Sim. E aí eu vim com eles. E aí na coisa do desespero, porque eles nunca tinham viajado tanto tempo, de carro, um quebrou a unha. Um dos gás, o Lute, que é o maior, é tipo uma jacatirica, desse tamanho. Ele quebrou a unha. E aí ficou meses, cinco meses inflamado. E eu fui em sete veterinários. Eu levei veterinário em casa, especialista, ortopedista. Fui, procurei. Eu não conheço nada de São Paulo. Fiquei nessa pesquisa. Todos eles falaram que iria ter que amputar os dedinhos dele. Mas eu era a única que não acreditava. Falava, Lute, você vai ficar bom. A gente não vai tirar teus dedinhos. Ele tá curado, gente. Tu acredita? Amém. Deus é maravilhoso. A gente curou o bichinho. Enfim, se direita. Com certeza. Mas eu tenho que falar uma outra coisa também, gente. Já salvei macaco, já salvei capivara, já salvei vários bichos, assim. Que irá. É muito louco. Você tá bem emocionada. Eu tô sentindo você aqui. Eu tô feliz, é muito raro ter isso. É. Acho que a gente tá envolvido um pouco com a causa, né? Eu falo muito dos meus funcionários. Olha, entendam uma coisa. Isso aqui é um negócio que o consumo dele envolve amor. É? É isso. As pessoas entram aqui como entram numa loja de criança pra comprar pra um bebê. Pra comprar um casaco, pra comprar um enxoval. É a mesma coisa. E quando o envolvimento é amor, cara, você tem que se conectar com essa pessoa de maneira diferente. E é esse o nosso propósito. Realmente se conectar com as pessoas pra mostrar que a gente quer entregar algo diferente. A gente quer trazer pras pessoas realmente uma vivência e um universo diferente. Renan, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. Compartilhar essa experiência não só pelo teu produto final, que é incrível, mas pela pessoa que você é que transformou o seu produto num produto incrível. Vamos todo mundo chorar, é isso? Você transformou num produto incrível. Aqui é muito louco. Aqui a gente chora, a gente ri, a gente zoa. Cuidar do teu pet, do teu amigo, do teu animal, do teu filho pet. Tá muito na hype. Tá muito na hype. Tá muito na hype. É isso. Bom, um bordão da internet é sobre isso, né? É sobre isso. É sobre isso. E tudo bem. E tá tudo bem. É esse nosso programa. Tá chegando ao fim. A gente chega ao fim. Que coisa boa. Eu queria ficar honrando aqui. Agradecer a todo mundo aqui do Tá Na Hype. Agradecer ao Helio Silliman, que colocou aqui o nosso bastidor. E trouxe o Renan, né? E trouxe o Renan. Maravilhoso. Obrigada, de verdade. Ele vem falando de você é um tempão pra trazer. Tem muito tempo, é. Fico muito feliz, viu? Feliz com a oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouco do que a gente quer fazer, aquilo que a gente quer entregar, ter a oportunidade de expor um pouco do nosso propósito. Isso é gratificante, ter essa oportunidade. Vida longa. Amém. Então você aí, ó, segue o Tá Na Hype Oficial, Twitter, TikTok, Instagram, e segue... Ecos Pet Park. Ecos Pet Park, tá? Você não vai se arrepender. E eu trouxe um poema. Ah, bem aí. Eu trouxe um poema pra gente fechar aqui o assunto. É... Vamos lá. Pode ficar aqui. Sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. O amor é longe disso. Pode subir, pode subir, tá ali pronto. Mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos o final. Eu espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a minha casa inteira, com o nosso carro. Por você eu vivo e morro. Mas dessa casa eu só vou levar o meu violão e o nosso cachorro. Por você eu vivo e morro. Muito bom, gente. É isso. Aqui tá na hype. Obrigado, Renan. Obrigadão. Bem-vindo. A casa é sempre tua. Enquanto vai subindo aí, eu vou explicar o que tá acontecendo aqui atrás. Pode conversar aqui, ó. Olha lá. Corta a câmera aqui pra gente mostrar como é que funciona. Agora a gente tá... Essa câmera aqui é a principal. Aqui a gente vai vendo aqui... Cadê o resto? Aí, ó. Cortou agora pra câmera de lá. Câmera 1. Isso. Câmera da Giz. Câmera 4 do Renan. Câmera do Renan. Aí, tá vendo? E o nosso diretor fica... Câmera 3. Câmera 3. Ele corta ali e grita com a gente também. Grita. E fica mandando faixa. A gente leva em porro. Passam uns papéis aqui. Fala isso. A nossa profissão meia. Fala aquilo. Alegorias. Eu sei que é muito bom, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, time. Vocês são incríveis. Beijo.